Fala galera, pra quem não me conhece é Alice 1020 Mais um vídeo aqui no canal pra vocês Galera, já mete o dedo no like aí Segue lá na rede vizinha lá Ou comenta aqui embaixo aqui galera Mais uma trollagem que eu vou fazer com a tia Josi Vamos ver se vai dar certo rapaziada A trollagem hoje é o seguinte Vou tentar fazer de tudo pra ela sentir ciúme galera Isso mesmo, sem mais enrolação galera Já mete o dedo no like aí A meta desse vídeo é de mil likes galera Não é pra sair de carro Eu vou esconder a câmera rapaziada E vou tentar passar ciúme nela de alguma forma Vamos ver se ela vai sentir ciúme galera Eu tenho quase certeza que sim rapaziada Vamos ver se vai dar tudo certo Eu espero que sim Todas as trollagens que eu faço com ela rapaziada Dá tudo certo Então eu espero que essa dá certo também Então já mete o dedo no like aí Fortalece o canal Mas seta o dedo no like aí Então rapaziada, a trollagem é essa Fazer de tudo pra ela sentir ciúme Então vamos ver se vai dar certo rapaziada E vambora pra trollagem Rapaziada Escondem a câmera aqui Que ela tá chegando em qualquer momento Vamos ver se ela vai sentir ciúme rapaziada Qualquer hora pode entrar no carro Ainda vai dar uma volta Galera Ainda vai sair Vou tentar fazer de tudo pra sentir ciúme Vamos ver A reação dela Pode demorar não Eu tenho culpa se me dá dor de barriga Te deu dor de barriga? Lógico que trem lá Se me deu pra comer Fica mais Onde que mais vai mesmo? Vai no mercado Ah, no mercado Você vai fazer o que lá no mercado? Marcar consulta Vou falar um negócio com minha mãe 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 O que você não virou aqui? Ah, não, vamos no outro mercado Deve ter virado aqui Não, aquele mercado tá ruim Você tá com medo de eu bater, homem? Ué, moeda dirigindo é o perigo Olha que menino mais da hora Olha o corpo da menina Você tem vontade de ver o corpo assim, não tem? Tem, não, sim Hã? Corpo ajeitado Por que você tá com medo assim? Não, eu tô falando Se o corpo da menina ajeitado Você não tem vontade de ver o corpo assim que você falou? Olha o cabelo da menina Olha que tamanho de cabelo O que que tem o cabelo dessa aqui? Grandão, né? O que que tem? Não, eu tô falando se o cabelo da menina é grandão Se você não cortasse o teu cabelo desse tamanho, né? Bonito assim, de jeito Bonito? O meu não é não, né? Não, o teu é Só que o teu é pequeno O teu menino é grande Pequeno? Não, eu tô falando se o da Da... Dessa que passou aí Grandão é o cabelo dela Olha o sinal Vai fechar? Já fechou Parece que eu conheço aquela loira que entrou ali Que loira, Aço Hã? Que loira Não, a loira que entrou na distribuidora Parece uma amiga minha Ai, nossa Pelo amor de Deus, velho Já é a terceira vez que você falou do meu homem? Não, Ju Terceira vez, velho Para Não, eu dou o corpo ali Porque você falou Ah, você achou bonito o corpo dela Ah, o sinal vai abrir É, né? Você achou bonito o corpo dela Não, velho É o jeito da gente falar, né, Ju? É o jeito da gente falar Eu falo isso, você não pode falar, Alice Não Quero ver se eu ver um homem com o corpo bonito Não, Ju Não, beleza Beleza, beleza A gente admirar uma coisa bonita Olha, se é bonito tem que falar, né? É, olha Quando você é soltero Se eu achei bonito eu vou falar, né? Mas você nunca falou isso pra mim, Alice O que tá acontecendo? Não, Ju É porque a mulher tava vindo Você sempre falou Você vai academia pra quê? Pra tentar conquistar o corpo que você quer Eu falei que corpo bonito É, daquele jeito que você quer ficar mais ou menos É isso que eu falei Que eu quis dizer, oi Entendi, Alice, entendi Fica quietinho, galera Só vamos encontrar o que tem que comprar e pôr A outra atravessando a faixa de pedestre Pode, tranquilo? Não Não, eu já tô falando Ué, por isso, hoje você tá muito assinadinho Moe ali, moe aqui, moe aqui É cabelo grande ali É cabelo pequeno aqui, oi O que que é isso? Não, eu tô falando Teu cabelo era grande Se eu não cortasse, ficava daqui a tamanho da moe, oi Você viu que jeito Tanto que muda a mulher Que fica bonito Você prefere, então? Prefere o quê? Mulher de cabelo grande Corpão Eu gosto Mulher de cabelo grande O teu é grande Mas não tanto Igual o da mulher Mamãe Vai lá ficar com ela, então, oi O que que você tá esperando? Pô, tá movimentado aqui, né? Bastante Não, mas tô falando Essa parte daqui Tá movimentado Não é tanto de moe? Que tanto de moe? Para, amor de Deus, mano Que graça é essa? Você vai? Pelo amor de Deus, menino Você fica, então, quando você sai com seus amigos? Não, mãe Ah, aquela ali ali É muito raramente eu sair com meus amigos Ah, muito raro, né? Muito raro, né? Quase toda hora você sai, antes Pode ir Eu sei que eu posso ir Não preciso falar não Aí, tá vendo do lado que você vai Para de falar de mulher Na moral, tá me estressando Já aguentei três vezes você falando isso Você tá falando toda hora? Não, não é isso Só tô falando É o que você queria Era o corpo daquele jeito, hein? Não precisa ficar mostrando? Não, tô mostrando você Ver o jeito que é, oi Que jeito que você Se era daquele jeito que você queria Para de ficar falando, velho Para de ficar falando, velho Não vou falar mais nada Pra você também, não Fico viajando Estressando já Olha, pra todo lado Você vira Ver mulher Não tem culpa não, hein? Só porque ver mulher Você tem que falar Ó, faz o seguinte Pensa só pra você Não, eu só falei Se era daquele jeito Que você queria chegar Não é não, Alice Não é não? Não é não É melhor que aquilo Melhor que aquilo? Não, tô falando sério Por que que é melhor? Não, só tô falando Você quer ficar melhor que aquilo Lógico, Alice A minha meta é longe Melhor que aquele avião Foi mal, foi mal Ai, ai Amor de Deus Não, graças Mas não é que eu vou ver um homem Que eu vou mexer Peraí Vou mexer com ele também Mas até agora Eu não vi um homem Só mulher, eu falo Não, velho Vou ver uma mulher Vou ver uma mulher Eu vou e quero ter filha ainda Vai ter com essa também Vai ter comigo nada Amor de Deus Só me estressa Só passa raiva com você Amanhã eu vou embora Vou ir no mercado Não vai Se quiser você vai te aperto Nossa, vão lá Não vou, Alice Não, na moral Não posso ter um lugar também não Não, vão lá Não vocês Não vocês perdem a paciência Com vocês Vão lá, velho Na moral Não quero, velho Não quero Se eu quiser Eu já tinha chegado lá Gatinho Nossa Pelo amor de Deus Só faz arte, cara Olha o carro aí Eu tô vendo, filho Vai falar pra outro Não me esquece Pra outra? Pra outra Você que falou Vai falar pra outra Não me esquece Não me esquece Você não vai lá não? Não vou, você não vai lá Já te falei que estou voltando Não vou ao lugar nenhum não Não vou não Não vou Vamos lá, na moral Nossa, igual Pantera É homem É o que nem viu Ele quer namorar Pantera? Vamos lá Não vou, se eu parar aqui Não vou ao lugar nenhum Você vai lá de moto É trollagem, meu amor É trollagem Não, pera aí Você acha que essas coisas não magoam a gente? Não, pera aí Você acha que essas coisas não magoam a gente? Não, é trollagem Tira, tira Você acha que essas coisas não magoam a gente? Tô brincando, velho Foda-se, você tá brincando Tô nem aí Você quer que eu... Tão de mulher que passou Só porque agora eu tô meio gordinha Você tá falando essas coisas aí? Você acha que essas coisas não magoam, velho? Pelo amor de Deus Não, mãe, é brincadeira, velho Eu escondi a cama aqui, velho Não, vê se eu fico fazendo isso Não quero saber disso também, não Ah, pelo amor de Deus Fala muita graça, velho Morreu, galera É um boho